Música Oi pessoal, estamos aqui na passagem. Tivemos que vir para a passagem porque eu fui ali até o canto do forte, mas estavam fechados os acessos porque proibição, restrição à circulação. Mas tudo bem, aqui a passagem também é um lugar adequado para a gente poder falar da causa animal. Existe também uma população crescente aqui na passagem, muitos gatos, e eu quis ir lá no canto do forte, no final da praia do forte, porque nós fizemos ali algumas castrações ou mais de 20 castrações dentro de um projeto que castrava e retornava com os gatos para o local. A quantidade de gatos lá é muito grande, é um problema que precisa ser resolvido e que o poder público tem que ver. Um canto muito bonito, um apelo turístico imenso, e está muito degradado e com aspecto de abandonado. Mas, assim, essa foi uma das intervenções que nós fizemos em relação à causa animal. Há cerca de três anos atrás, primeiro eu vou falar por que eu sou. Eu me considero um ativista da causa animal, as pessoas são simpatizantes, protetores, e eu me considero um ativista. E eu me tornei ativista da causa animal porque eu me tornei vegetariano. A questão de maus tratos, a forma que eram tratados esses animais para abate, me incomodaram muito, eu me tornei vegetariano e a partir de então me tornei um ativista. E há cerca de três ou quatro anos atrás, aqui em Cabo Frio, eu iniciei o movimento. Como o trabalho é muito precário, eu acho e acredito que tem que existir a intervenção do poder público nessa questão, porque não é só questão de maus tratos, abandona toda a problemática que a gente vê, mas uma questão também de saúde pública, né? Porque, assim, muitos animais na rua, a questão de saúde, a questão das doenças aumenta consideravelmente. Então, eu iniciei o movimento e colhi mais de três mil assinaturas para que a gente conseguisse fazer aqui em Cabo Frio uma fundação, né? Fundação de Proteção e Bem-Estar Animal. Colhemos essas assinaturas, apresentei esse projeto, então, ao vereador, né, doutor Adriano, e correu as comissões, foi aprovado, foi para plenário, aprovado por unanimidade e enviado para o Executivo para aprovação em 2018. Mas, infelizmente, foi engavetado. Com o advento do novo governo, a gente tentou reativar isso, mas as dificuldades são imensas e não conseguimos reativar esse projeto. E, como membro também da OAB, que eu participei um tempo como membro da OAB, da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal, nós tivemos algumas intervenções, eu fiz várias notificações na cidade em relação a maus tratos, nós brigamos em algumas, brigamos no bom sentido, né? Em algumas agendas pelo Castramóvel, o Castramóvel chegou, é preciso agora aparelhar e equipar o Castramóvel para que ele consiga funcionar, não sei quando isso vai se dar, mas, assim, é preciso ainda fazer muita coisa. Uma das coisas que eu tenho insistido em relação à causa animal é que ela se desvincule da Secretaria de Agricultura, no mínimo, para a Secretaria de Meio Ambiente, criando-se uma superintendência da proteção animal. Isso daria mais capilaridade à causa, né? Outra situação seria a expansão do canil e a criação do gatil, né? E, assim, há a reforma do centro cirúrgico para que esse centro cirúrgico também realizasse as castrações e os atendimentos de resgate na rua, né? Todos os dias que vimos aí de cãos e gatos e cavalos, principalmente, atropelados e etc. E, assim, a outra coisa fundamental seria também a criação de um fundo municipal, né? Para que a causa tenha recursos, porque o que existe hoje não dá, né? Para fazer nada. Então, assim, os desafios são grandes. Eu acho que a causa, ela precisa de políticas públicas e a gente vai, né? Tentar mobilizar o cidadão de Cabo Frio para que isso aconteça. Então, amigos, muito obrigado aí e uma boa tarde. Obrigado.